Música Companheiros, companheiras, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde, gente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tira Dentes ao Jornal Brasil de Fato, do Rio de Janeiro. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados até a mesa de honra e convido para fazer parte da mesa de honra o senhor Rodrigo Marcelino, homenageado representando o Jornal Brasil de Fato. Convido também Cláudia Santiago, do Núcleo Piratininga de Comunicação. Convido com muita alegria a companheira Gisele Martins, que é jornalista, comunicadora popular e defensora dos direitos humanos. Convido também a companheira Nina Fidelis, que é do CP Mídias e da Comunicação Popular. Com muita honra, convido Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. E com muita alegria, convido o companheiro João Pedro Stedley, que é da Coordenação Nacional do MST, idealizador, incentivador e fundador do Jornal Brasil de Fato. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional apresentado pelo senhor Beto Martins, Léo Viana, Dilma José e Ricardo Tritani. Obrigada. 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 Tchau. 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 Muito obrigada por essa linda forma de fazer-nos cantar o hino brasileiro. E quero fazer uma saudação especial a todos que estão aqui e em seguida vou passar a nominata, vou começar a indicar alguns que estão, mas durante a nossa sessão vou fazendo isso, tá bem? Tchau. Então, bem-vindos e obrigada pela participação de todos. Quero falar um pouco da minha alegria em oferecer essa homenagem e essa medalha Tiradentes, que é a maior comenda aqui do estado do Rio de Janeiro, ao jornal Brasil de Fato, que faz 20 anos a nível nacional e 10 anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Em 2003, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 100 mil pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo, entre representantes de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, e indivíduos comprometidos com a democratização da comunicação, lançaram um jornal com uma tarefa, a construção de uma iniciativa comprometida com uma visão popular do Brasil e do mundo. E assim, nascia o jornal Brasil de Fato. Há 10 anos, no dia 1º de maio de 2013, o sistema Brasil de Fato decidiu lançar, aqui no Rio de Janeiro, em formato tabloide e de distribuição coletiva e de distribuição gratuita em várias áreas de grande circulação de trabalhadores. Esse tabloide, a exemplo desse daqui, que foi o último feito, inteiramente dedicado a atingir setores da sociedade que tradicionalmente têm dificuldades de manter uma assinatura de um jornal para tomar conhecimento do que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Não é necessário contextualizar, muito menos me justificar. Pensar em Marielle me deixa livre para sonhar. Neste sonho, quero imaginar que aquele 14 de março nunca existiu. Quero idealizar um rio em que não exista mais fuzil. Pura e soberana de significado. Leonina e feroz, conforme os astros. O dicionário não mentiu, o zodíaco também não. Ambos pareciam anunciar uma história de revolução. A passagem foi efêmera, mas a tua luta não. Marielle vive, vai continuar ecoando aos quatro cantos desse mundão. Uma presença assim jamais será esquecida. Cada mão preterguida é consolidação da sua missão. Ouvir um pássaro cantar no cativeiro Naquele instante eu não contive a emoção. Foi em saber que a beleza do seu canto O condenou-o a viver em uma prisão. Se por cantares hoje esviveis, prisioneiros Somos iguais neste ofício de cantor Pra dar ao mundo mais poesia e ternura Em liberdade cantar a vida e o amor Não tem preço a liberdade, não tem dono Só quem é livre sente o prazer em cantar Se um passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar E há quantos homens nas gaiolas dessa vida Aprisionados pela empátria do poder São como pássaros cativos da injustiça Morrendo aos poucos na prisão do mal viver Quero ver pássaros e homens livremente Comper na vida toda forma de prisão Que só o amor e a liberdade nos cativem Aprisionando-se em cada coração Não tem preço a liberdade, não tem dono Só quem é livre sente o prazer em cantar Se um passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar Não tem preço a liberdade, não tem dono Não tem preço a liberdade, não tem dono Só quem é livre sente o prazer em cantar Se um passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar A gente deseja que a família da Marielle encontre a paz O Brasil contou os dias E a cada dia, durante seis anos A sociedade exigiu respostas A duas perguntas que ecoavam sem cessar Quem matou Marielle e Anderson Gomes? E por quê? Hoje, 24 de março, instituído pela ONU Como um dia internacional do direito à verdade Essas respostas começaram a vir à tona Que elas sirvam na luta contra a impunidade Que elas sirvam de alerta contra a contaminação das instituições O Brasil contou Foram 2.202 dias O Brasil contou Pois a gente até sente O que está com o seu coração Pátria livre Pátria livre Obrigada, companheiros e companheiras E assim, depois dessa bela mística Saudando também aqui A presença da nossa querida vereadora Mônica Cunha Muito obrigada Obrigada por estar presente Também saudar a presença da Duda Quiroga Que é da CUT, Rio de Janeiro E quero continuar então aqui Falando um pouco da minha alegria Em conceder essa medalha Hoje a maior comenda Do estado do Rio de Janeiro Ao jornal Brasil de Fato Vou seguir falando mais um pouquinho então Do jornal Brasil de Fato Tá bem? Bom Com isso que Trouxemos inicialmente O Brasil de Fato então Foi fundado em 2003 Durante a realização do Fórum Social Mundial Lá em Porto Alegre E há 10 anos Aqui no Rio de Janeiro Então o sistema Brasil de Fato Decidiu lançar o Brasil de Fato Em formato de tabloide Que é esse formato aqui Que nós É a última edição então né Que o jornal fez aqui no Rio de Janeiro E o jornal Brasil de Fato Rio de Janeiro Inovou no seu formato E editoriais Foi um salto de qualidade Que permitiu que uma visão popular Do Brasil e do mundo Chegasse às ruas E às redes de nosso estado Disputando nos ônibus Trens, barcas, ruas e metrô A perspectiva pela qual A classe trabalhadora Olha, entende e age Sobre a sua realidade Para além do jornal impresso O Brasil de Fato Se constitui Como um sistema de comunicação Que integra rádio, TV E mídias sociais Hoje O sistema Brasil de Fato Está presente em 10 capitais De estados brasileiros Fazendo com que diariamente Informação de qualidade Seja disponibilizada A todos e todas Esse projeto Vitorioso Conseguiu reunir No seu entorno Coletivos e pessoas Muito importantes Para a comunicação popular Sindical E da esquerda Lembramos aqui Por exemplo Do nosso saudoso Camarada Vito Janotti Inicialmente O Brasil de Fato Era publicado Em formato Estandarte E distribuído Para assinantes Que se corresponsabilizavam Com a manutenção financeira Desse veículo Passados 20 anos O Brasil de Fato Se consolidou Como uma ferramenta De comunicação dedicada Fazer com que as informações Cheguem de maneira rápida Simples E objetiva Aos setores populares Isso reafirma A importância De um veículo De comunicação Na disputa Da sociedade Na batalha Das ideias Que tem papel Fundamental Na organização popular Sem ela O povo demora mais Para entender Qual é o conflito fundamental Atrasa sua organização Tem dificuldade De identificar Seus inimigos E por fim Com todas as preocupações Que tem Com sua sobrevivência Cotidiana Retarda Sua entrada Na luta Com a presença E distribuição Em vários municípios Da região metropolitana E interior Do estado O jornal Brasil de Fato Rio de Janeiro Se consolidou Na missão De fazer Com que a democratização Da comunicação Avance No sentido De superar Os grandes entraves Que inviabilizam Que o povo Trabalhador Debata As temas Políticos Econômicos Sociais Humanamente Relevantes Para que o estado Do Rio de Janeiro Avance em direção A democracia E a justiça social O compromisso Do nosso Mandato Popular Do mandato Como dissemos Popular Em movimento É com a organização Da classe Trabalhadora Com a luta Ideológica E com a superação De uma sociedade Que seja baseada Na exclusão Das massas Trabalhadoras É com a superação Das desigualdades É com a superação Do extermínio Do povo Dos territórios Populares Portanto Nosso mandato Tem o compromisso De construir De fazer Com a classe Trabalhadora Uma sociedade Livre Democrática E igualitária Principalmente Com comida Comida saudável No prato De todas E todas Do campo Da cidade Do campo E das periferias Nesse sentido E em reconhecimento Aos 20 anos Do Brasil De fato A nível nacional E aos 10 anos De esforço Para alcançar Tão honrosos Objetivos Aqui no Estado Do Rio de Janeiro É que nosso mandato Indicou A Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro A concessão Da sua Mais alta honraria A medalha Tira dentes Ao jornal Brasil De fato E nesse sentido Dando sequência A nossa sessão Especial Eu quero Convidar Aos Nossos convidados As autoridades Que estão aqui A mesa Para que possam Também Fazer uma Saudação A todos nós E quero Convidar O nosso Primeiro Expoente Nosso querido Companheiro Da coordenação Nacional Do MST Também Fundador Organizador E incentivador Do jornal Brasil De fato Até os dias De hoje Nosso querido Companheiro João Pedro Stedley Companheiras E companheiros Felicito A bela Iniciativa Da nossa Companheira Deputada Marina Do MST Que conseguiu Inclusive Convencer Toda a casa Para de forma Unânime Conceder Essa medalha A esse Coletivo Do Brasil De fato Que não Homenageia Uma pessoa Mas um Esforço Da classe Vou Aproveitar Esse espaço Para Contar Histórias Depois De certa Idade Chaolin O nosso Único Direito Contar História Eram Os anos De 2002 No início Nós já Sentimos Um clima Que era possível Ganhar as eleições Depois Daqueles Terríveis Anos Do neoliberalismo E então Começamos A nos articular A nível Nacional Para Construir Um veículo De comunicação E partíamos Do pressuposto Que Quem Precisava Do veículo De comunicação Era a classe Trabalhadora Portanto Nos propunham A fazer um Jornal Da classe Trabalhadora Para a classe Trabalhadora E resumimos Nós precisamos Abastecer Os votantes Do Lula Com ideias Com análises Com informação E passamos O ano inteiro Fazendo reuniões Recolhendo dinheiro Para 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 Ganhadas As eleições Em outubro Planejarmos O lançamento Em janeiro De 2003 Durante 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 o Fórum Desse 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 Tamanhinho Havia Havia mais De 5 mil Militantes No auditório Araújo Viana Nesse lançamento E as falas Foram Maravilhosas Que estão Até hoje Gravadas Mas quero Dar um testemunho Que nesse Processo Todo Sobretudo Lá no início Me chamava Atenção De 3 4 Companheiros Da velha guarda Que já nos deixaram Eram os mais Entusiastas Eram os que Participavam E assustava Todos nós Porque eles Iam aqui do Rio de Janeiro Para as reuniões Nacionais Em São Paulo E eram os primeiros A chegar Por conta Do horário De ônibus Que eles Pagavam Do próprio Bolso Me refiro Ao camarada Mário Jacobson Ao Neiva Moreira E ao Vito Genotti Podem dar uma salva De palmas Para eles Essa medalha Essa medalha É para eles Porque eles Viam da geração Que tinha lutado Contra a ditadura Lá em São Paulo Tinha também O Celso Horta Que também nos deixou Jornalistas Dos bons Vinha da LN Depois dos seus Anos de cadeia E esse foi o ambiente Da velha guarda Com experiência E da juventude Onde eu estava Há 20 anos passados E me lembro Como se fosse hoje O número zero Tinha que ser histórico Com uma entrevista De peso E aí Por unanimidade Decidimos Vamos entrevistar Celso Furtado Viemos ao Rio de Janeiro Eu José Arbex Também Desde o início E o Plininho Da Rua do Sampaio Fomos recebidos Fomos recebidos Pela Dona Rosa E o Celso Lá na casa dela Que está aqui Pode dar uma salva De palma Para ela também E a entrevista Histórica Foi a que circulou Naquele primeiro impresso No fórum E aí Todos nós participamos Da edição E o que vamos botar Na manchete E pensamos Na entrevista Uma frase Histórica E atualíssima Nós perguntamos Celso Você já foi ministro Já foi todos os cargos Da república O que você aconselharia Ao Lula Que já tinha ganho As eleições E assumiria Em janeiro E ele Com a sabedoria Dele Copiou Do Guimarães Rosa E disse O Lula Só precisa Ter coragem Foi ou não foi Dona Rosa E essa foi a manchete Do primeiro jornal Brasil Lefato Lula Precisa Ter coragem Atualíssima Não é Agora Falta ainda Mais coragem Do que no primeiro E no segundo Mandato De maneiras que Perdemos o Mário Perdemos o Neiva Moreira Perdemos o Vitor De Anote Perdemos o Celso Horta Mas a semente Foi plantada E nós estamos aqui Firmes Mantendo as mesmas ideias De fazer um jornal E utilizar as redes Pela classe trabalhadora Os primeiros Os primeiros dez anos Foi uma desgraça Por que? O Cid sabe Porque o campo Majoritário da esquerda Não quis Que depois se revelou Na famosa frase Do Zé Dirceu Meu amigo Para que criar Novos veículos Se nós já temos A Globo Esse era o pensamento Que havia Na hegemonia da esquerda Então nós somos Literalmente Boicotados O Brasil de fato Passou dez anos Sem um centavo De publicidade pública E depois Somos boicotados Pela distribuidora Capitalista Que não queria Distribuir o nosso jornal Nas bancas do país E por isso Como disse a Marina Na história Em 2013 Depois de dez anos Nós tivemos Que abandonar O Jornal Nacional E migrar Para os tabloides Locais Onde as forças Populares locais Poderiam distribuir Nos pontos de ônibus Ponto de trem Sem a necessidade De distribuição E sem grandes despesas Com a confecção Do jornal Depois disso Evoluímos Para parcerias Com a TVT Com outros espaços E acho Marina Que você acertou Em cheio Nunca foi tão merecido Uma medalha Para um Veículo de comunicação Do que esse coletivo Do Brasil de fato Porque foi uma obra coletiva De velhos e novos Lutadores Da classe trabalhadora Parabéns Ao Brasil de fato Obrigada João Pedro É isso Está certo São histórias Muito importantes Que vale a pena ouvir Principalmente Porque vão ficar Registradas aqui Nos anais Da Assembleia Legislativa Portanto Vão ficar registradas Na história Aqui do Rio de Janeiro Tudo isso que o João Pedro Nos conta Também quero registrar Aqui a presença Da companheira Sandra Quintela Que é uma antiga companheira Das lutas É do Pax Em diversos lugares Registrar a presença Da Magda Ritter E da Maria José Que são Nossas amigas Companheiras Muito obrigada Pela presença Também registrar Também registrar a presença Da companheirada Da Brigada Joaquim Pinheiro Estão sempre presentes Nas nossas lutas Obrigada E Seguindo entre as falas Eu vou Registrando aqui As demais presenças Demais companheiros E companheiras Mas quero passar A palavra Ao Octávio Costa Que é presidente Da Associação Brasileira De Imprensa A ABI Para também fazer A sua importante Saudação E muito obrigada Desde já Seu Otávio Obrigado Obrigado Marina Pelo convite A ABI Se sente Muito honrada Em participar Dessa homenagem Dessa entrega De medalha Ao Brasil De fato ABI Vai completar 116 anos Agora Dia 7 de abril E Uma das bandeiras Da ABI É exatamente A democratização Dos meios de comunicação Essa bandeira Que vem de longe Porque nós temos No Brasil Essa distorção Enorme Que é Uma empresa Imprensa Privada Forte Na mão De pequenos grupos De família Na verdade E E a imprensa popular Realmente Com um espaço Muito Muito limitado Eu gostaria Só de Ressaltar Que esse não é Um problema De hoje Esse problema Vem de longe Eu estava lendo Agora Recentemente Um livro Sobre o golpe De 64 O golpe de 64 Que está fazendo Agora 60 anos E no livro Se explica Que você tinha No Rio de Janeiro Em 1964 17 jornais 17 jornais Só havia Um jornal Apoiando João Goulart Era a última hora Ou seja De 17 jornais Só um Apoiava João Goulart Então é evidente Que a comunicação Toda Era contrária Ao governo E o grande Fantasma O grande Fantasma Que assustava A classe média Que assustava A burguesia Em 1964 Era a reforma agrária Era a reforma agrária Era a Julião Com as ligas Camponesas Então O discurso Todo Quer dizer Da grande Imprensa Na época Ela contra A reforma agrária Contra A ameaça Do que eles chamavam Do comunismo Que era representado Exatamente Pela reforma agrária Reforma agrária Que é anunciada Por Jango No comício Da central do Brasil E ali A repercussão Foi maior ainda Porque um presidente Da república Em praça pública Falando de reforma agrária Falando já De desapropriação De terras Na beira de estradas De ferrovias A reação Foi violentíssima Então Essa questão Mostra Já desde lá A importância De você ter Imprensa popular De você ter Uma imprensa Com a visão Dos interesses Efetivos Do povo brasileiro É muito difícil É um trabalho Ardo Como explicou Estédio Você em 2013 Cria o Brasil De fato Exatamente com essa Preocupação De dar voz Ao povo De dar voz Aos interesses As demandas Do povo brasileiro Ele é criado Agora é lógico Como ele também falou Com grande dificuldade É muito difícil Você manter Um jornal É muito difícil Você manter Um veículo De comunicação No Brasil Sem o financiamento De grandes grupos Empresariais Sem o próprio Financiamento Do governo Que o governo Tem a publicidade Do Estado Na mão E distribui De acordo Com o peso De cada Hora de comunicação Hoje Nós voltamos A um status quo Que existia Alguns anos atrás E a rede Globo E o Globo Voltaram a deter Grande parte Da publicidade Do Estado Entendeu Você distribui De acordo Com a tiragem De acordo Com a audiência E acaba a balança Pendendo A favor Do grande grupo De comunicação Que é a TV Globo Que é o Globo Voltando A questão da BI Para nós A democratização Dos meios de comunicação É fundamental Você Pela Constituição Brasileira Você tem um tripé Que é a empresa Privada A comunicação Pública E a comunicação Estatal Quer dizer A comunicação Privada É distorcida Como todos nós Conhecemos Há um Desbalanceamento Brutal E aí você Concentra Nas mãos Dessas empresas Familiares A comunicação A comunicação Pública Ela é muito limitada No Brasil Extremamente limitada Se faz algum investimento Se faz algum esforço Mas é muito limitada E a comunicação estatal Ainda consegue alguma coisa A gente tem Rede estatal De TV Nos estados E a nível federal Também Mas na área privada E aí o Brasil De fato Está inserido Exatamente Nessa área É muito complicado É muito complicado Então a gente conta nos dedos As iniciativas É o Brasil de fato É um GGM É uma carta capital O Diário do Centro do Mundo Quer dizer Você conta nos dedos E assim mesmo Com o poder De difusão Muito, muito, muito Muito reduzido Olha Sem isso A gente tem Aquele quadro Que é o quadro Que Lênin já Falava sobre ele Você tem liberdade De imprensa Tem liberdade de comunicação Mas para a burguesia Não é verdade? Porque não tem Canais de comunicação Para o povo Portanto Eu saúdo A iniciativa Da deputada Marina Do MST Saúdo o Brasil De fato E E acho que Esse tipo de iniciativa É fundamental Como o Sted Falou Quer dizer Ou você dá voz Ao povo Ou você tem Uma comunicação Totalmente enviesada No Brasil Ideologicamente Distorcida No Brasil Então Mais uma vez Queria dar Parabéns Ao Brasil De fato E ao Brasil E a deputada Marina E dizendo Que a BI Dá todo O apoio A tudo Que se refere A democratização De meios de comunicação No Brasil Muito obrigada Senhor Otávio Costa Quero registrar também A presença do Cid Benjamin Que é um jornalista De muita importância Do nosso país Registrar também A presença da querida Rosa Portado Já citada aqui Muito obrigada Pela sua presença Registrar também A presença Do querido companheiro Henrique Pisolato Nos acompanha Aí sempre Obrigada E Passar a palavra Então Para Fazer o uso Nesse momento A Nina Fidelis Que é Do CP Mídias E Também Uma das grandes Construtoras Da comunicação Popular Oi Oi Boa noite Companheiros Companheiras Agradecer Imensamente O convite Me sinto muito honrada De estar aqui E Com a apresentação Da Marina Construtora Sou Uma das muitas mãos Que passaram Pela história Talvez Do Brasil De fato E que tenha acumulado Experiências de comunicação Populares No país E agradeço A todos os outros Que vieram antes Inclusive O primeiro editor E repórter Do Brasil De fato Pela história O João Pedro Cravou a manchete Do Celso Furtado E eu agradeço O convite Acho que Estando aqui Nesse espaço E olhando Essa estrutura Eu acho que Cada vez mais A gente tem que ocupar Mesmo esses espaços E disputar Cada vez mais As nossas narrativas Que a gente possa contar Nossas histórias Por meio da arte E também da comunicação E ocupe os gabinetes E assim como a Marina Consiga agradecer E saudar a mesa também Mas consiga homenagear E fazer esse reconhecimento Da política institucional Com relação ao veículo Que é pautado Pelas lutas E pelas demandas Da classe trabalhadora Esse é o nosso sul Sempre será nosso guia Pautar Reverberar As lutas Dos movimentos populares Todos os desafios Que nos circundam E parabenizar A equipe do Brasil De fato Rio de Janeiro Que fez um grande esforço E tem feito um grande esforço Ao longo desses anos Porque assim Como o Otávio falou É muito difícil Se manter Um veículo Hoje Que é pautado Pela Pela luta Da classe trabalhadora E que teve o Joaquim Também Que eu acho que a gente Tem que fazer Desse nome presente Que segurou Muitas pontas Para que a gente Conseguisse disputar Cada vez mais E melhor Essa narrativa É claro que eu Agradeço O reconhecimento institucional E aproveito A fala também Para dizer que É uma obrigação Também moral De todas as esferas Da política institucional Valorizar E reconhecer Essas experiências Porque é muito importante Que a gente consiga Contar a nossa história E consiga Atingir e furar Nossa bolha É falar para nós É servir de subsídio E a gente se comunicar Mas que a gente consiga Também falar Com o maior número De pessoas Para convencê-los Pois não é muito fácil Se a gente se vale Da verdade Sem fake news Sem Baixas estratégias E táticas Para convencer A população De que a gente Tem um outro mundo Possível Ele é urgente Ele é necessário E ele é possível Com muitas mãos Assim como eu disse O Brasil de fato É fruto de muitas mãos Eu me sinto honrada Em fazer parte De pequeno trecho No entendimento E compreensão De que muitos outros Virão depois Então a gente também Tem um papel formador De fazer com que Essa experiência Reverbere cada vez mais Eu espero que muitos jovens Se engajem nessa luta Da comunicação Porque não é uma pauta trivial Ela é extremamente importante Deve ter centralidade Na nossa luta É E entender também Que não só o Brasil de fato Mas todos os outros veículos Que tem enfrentado Muitas dificuldades E por quatro anos passados Enfrentaram uma grande Foi muito difícil Manter durante os quatro anos Do governo Bolsonaro Veículos como o Brasil de fato Então por isso Que eu também reforço Essa obrigação moral Talvez aproveitar Um restinho De fala Para fortalecer Que além de estar Organizado nos dez estados Eu acho que com todos Os coletivos Do Brasil de fato Em outros estados Do país Hoje o Brasil de fato Também se pauta Pelo internacionalismo Então a gente tem Esses dez estados Mas a gente também Tem correspondentes Em Cuba China A gente tem Período Estamos de olho Na Argentina Na Rússia E também na Venezuela E por que não Nos Estados Unidos Então a gente está De olho no mundo Para trazer uma visão Popular do mundo Para que ela fortaleça A nossa luta No Brasil E para que ela possa Fortalecer também Nossa luta aqui no Rio de Janeiro E em todos os estados Que a gente está organizado E é importante ressaltar Que a gente está Desde 2016 na Venezuela A gente nunca arredou O pé de lá Porque a gente entende A importância de fortalecer E reverberar essa narrativa Era isso Obrigada Marina Obrigada A mesa Obrigada E parabéns Ao Brasil de fato Rio de Janeiro Obrigada Nina É muito bom A gente fazer parte De um processo Que é coletivo Cada um dá um pouquinho Que pode Mas é um projeto Grande Então juntando um pouquinho De cada um Fica grande Quero registrar também A presença Da companheira Heró Que é da direção nacional Do MST Aqui do Rio de Janeiro Saudar a presença Da companheira Ruth Que é coordenadora Do armazém do campo Aqui do Rio de Janeiro Saudar a Luciana Miranda Que é uma companheira Antiga E é também Representante do mandato Da deputada Dani Monteiro Agradeço Mande um abraço Para a deputada Dani E quero saudar também O companheiro Leon Que é um dos maiores Comunicadores Da forma dele Tem um jeito próprio De comunicação Mas é muito importante O seu trabalho E a sua dedicação Muito obrigada Pela presença Aqui também Quero passar então A palavra A companheira Gisele Martins Que é jornalista Comunicadora Popular E defensora Dos direitos humanos E uma amiga Também Antiga Uma alegria Gisele Gisele Pela você aqui Também fazendo parte Desse prêmio Obrigada Boa noite Primeiro que eu estou Muito feliz De estar aqui Homenageando Um jornal tão importante Para a luta De classe Mas para a luta Também antirracista Óbvio que eu ia falar Sobre isso Saudar a companheira Marina Deputada Por essa homenagem Ao jornal Brasil de fato A equipe A coordenação Do Brasil de fato Um jornal Que é tão importante Para a luta de classe Como eu falei Mas que é também Para a luta De unir campo E favela Porque a gente Precisa cada vez mais Nos unir Em luta Em luta solidária Em luta combativa Contra o racismo Contra o estado Que está matando Na favela E está matando No campo também E o Brasil de fato Merece todas as homenagens Porque nesses 20 anos Estou ficando velha Eu lá atrás Eu era Apoiadora Do boletim Do MSD Isso tem muito tempo Lá na sala Do NPC Núcleo Pratininga De comunicação Com a Claudinha E o Vitão Vitor Janotti Eu lembro da gente Lá atrás Muito tempo Quando eu era adolescente Que o Leão Me levou lá No NPC Muito tempo Né Leão Eu lá Apoiadora Do boletim Do MSD E depois Nasceu o Brasil De fato E que bom Que nasceu o Brasil De fato E que bom Que a gente tem Esses jornalistas Éticos Combativos Antirracistas Que fazem Uma pauta Revolucionária Respeitando palavras Ideologias Linguagens Que bom Que a gente tem Um Brasil De fato Em todo o Brasil E que a gente Precisa cada vez mais Homenagear E apoiar Iniciativas Como essas Diante de um Brasil Que se diz democrático Mas ainda não democratizou Não teve a coragem De democratizar A comunicação No nosso país E para terminar Minha fala Dizer que esse jornal Que bom Que a gente tem Um Brasil De fato Tem o NPC Tem o Jornal Cidadão Que eu fiz parte Durante 15 anos Da minha vida E que bom Que eu sou jornalista Comunitária Que bom Que eu sou jornalista Favelada É antirracista Que a gente tem Esses jornais Combativos Éticos Antirracistas Que luta Pelo direito A terra Casa Água Energia E principalmente O direito A vida Um direito Que juntos Ainda precisamos Lutar Para terminar Minha fala Estava aqui pensando Durante esses Minutos de homenagem Ao Brasil de fato Estava pensando Que o nosso jornalismo Tem que deixar De ser o outro Jornalismo Porque nós Somos o jornalismo Brasileiro Nós somos o jornalismo Do campo Do quilombo Da favela Nós somos O jornalismo indígena E nós somos maioria Esse jornalismo Que é do povo Para o povo E com o povo É um jornalismo De maioria Então sim Nós somos O jornalismo brasileiro E precisamos Combater O jornalismo Dito hegemônico Um jornalismo Que é da branquitude E da classe alta A gente precisa Combater Inclusive Nas universidades Em todos os lugares Esse outro jornalismo Branco e racista Porque nosso jornalismo Que é o jornalismo Ancestral É o jornalismo Do presente E o jornalismo Do futuro Viva o Brasil De fato Palestina livre E favela vive Marielle presente É isso Obrigada Gisele Sempre com muita Alegria e firmeza Quero saudar também A companheira Luisa Santiago Que está aqui presente Também É uma construtora De todo esse processo Junto com a mãe É muito coletivo Obrigada E vou passar a palavra Para a querida companheira Cláudia Santiago Que representa aqui O núcleo Piratininga De comunicação E nas falas da Gisele Também trouxe A Cláudia Traz presente também Essa homenagem Que nós fazemos Ao Brasil de fato E junto O reconhecimento A tudo Que o Vito Gianotti Fez E construiu Junto conosco Então Uma salva de palmas Para o Vito Gianotti E a palavra Para a Cláudia Santiago Marina Meu amor Eu fiz a primeira entrevista Com Marina Quando a menina Chegou do Paraná Ao Rio de Janeiro Então É muita emoção Que eu Aceitei Esse convite Que eu estou aqui Porque eu gosto Muito da Marina Eu confio Muito na Marina Então É muito bom Te ver Nesse lugar Nessa casa Nessa casa Que nem sempre Nos traz Alegrias Eu não Queria vir hoje Né? Obviamente Depois de tudo Que aconteceu No Rio de Janeiro Ontem Quem é que quer vir aqui? Quem é que quer ir? A Câmara dos Vereadores Mas precisava Era preciso Porque aqui tem Marina Como aqui Eu Várias vezes No gabinete Do Marcelo Freixo Eu me encontrei Com Marielle E Marielle Não saia Da minha cabeça Cada vez que eu pensava Que eu vinha aqui Eu imaginava O gabinete Do Freixo E Marielle No gabinete E eu falei Bom Eu não tenho força Mas ouvir Todas essas falas E te ver Marina Fizeram com que eu Me transformasse E eu saio daqui Muito mais forte Para continuar A luta Pela comunicação Na comunicação Pela não Na comunicação Dos trabalhadores Porque eu faço parte Da classe trabalhadora O boletim do MST Que Gisele fala A história É muito interessante Eu estava na defesa De doutorado De Gustavo Barreto Na UFRJ Gustavo Barreto Hoje trabalha na ONU Na Suíça E antes Passei pelo café Do CFCH E um rapaz Chamado Alan Tiger Que hoje É da campanha Contra os agrotóxicos Que iria entrar Me procurou Para saber Como é que fazia Para entrar no MST Eu quero entrar no MST Eu quero contato Do MST Eu falei Não, tudo bem Mas MST NPC É parecido As siglas Assim Você não pode passar Um tempo Fazendo um estágio Do NPC Até você chegar No NPC O danado Foi para o NPC Para fazer o boletim Do MST Do Rio de Janeiro Então é uma história Que você lembrou Que eu não me lembraria João Pedro Meu querido Nós estávamos lá Naquele 2003 Naquele ginásio Um ginásio lotado Pedindo um jornal De trabalhadores É uma coisa Onde Em quais momentos Da história do mundo Nós vimos um estágio Lotado Com 5 mil pessoas Saudando A chegada De um jornal De um jornal Impresso Quando nós Havíamos vivido 20 anos Sem uma imprensa Que se pudesse chamar Alternativa No país Porque é um Mistério Quando Vem a democracia A imprensa Alternativa Ela some E E some Resiste Através De jornais Sindicais Através De jornais Como o jornal Cidadão Que Gisele citou Naquele momento 2003 Ela Renascia Já pela internet Com a revista Fórum Que também Impressa na época Ou outras palavras A carta maior Do nosso querido Joaquim Com a força Do nosso querido Joaquim Palhares E naquele momento 2003 Reúnem-se Naquele estádio Pessoas do Brasil Inteiro E enlouquecidamente Esperam E saúdam O nascimento Do nosso jornal Brasil de fato Nada Nada me emocionou Mais nessa trajetória Do Brasil de fato Do que As reuniões Dos coletivos Dos coletivos Nosso sonho Era que os jornalistas Gostassem Tanto da ideia Que escrevessem Muito Para o Brasil de fato Nos reunimos Na sede da BI Um parênteses Eu estou aqui Agora Com o peso Da histórica A BI Que tem feito Coisas muito boas Estávamos juntos No dia 13 de março E o peso do futuro Gisele Martins E o peso do futuro Muito bom estar Entre vocês Dois Aqui Então Na Na BI Nós nos reuníamos Eu não me lembro mais Em que andar A gente estava No sindicato Dos engenheiros Nós nos reuníamos E um grupo De jornalistas E professores Para pensar A pauta Do Brasil de fato Eu estou falando Do Rio de Janeiro A minha experiência Foi estadual Não nacional Então Esses encontros Coletivos Esses encontros Desses coletivos Para pensar O Brasil de fato Foram das coisas Que mais me emocionaram Mas não só E não posso Deixar de citar aqui A importância Outros já foram citados Mas eu não posso Deixar de falar aqui Na importância Do já citado Vitor Janotti Que foi o seu último O seu último O seu último Baixão Morreu numa sexta-feira Com passagem comprada No dia sábado Ia para São Paulo Para uma reunião Do Brasil de fato Na quinta-feira Como todas as quinta-feiras Estava na porta do metrô Distribuindo O Brasil de fato Uma outra Outra grande emoção Era a distribuição Do jornal Brasil de fato No Rio de Janeiro Que Vitor participava Ativamente Junto com o levante popular Da juventude Na central do Brasil Em cada canto Em Madureira Em Coelho Neto No trem Se distribuía Esse jornal Não poderia isso Ser feito Se aqui não estivesse Joba Se aqui não estivesse Joaquim Pinheiro O nosso Quima Que o tempo todo Participou Era na casa deles Que a gente ia Comemorar E saudar O Brasil de fato E isso Depois O nosso companheiro O Rodrigo Que veio Que ficou no lugar Do meu querido Amado Quima Eu gostava muito Do Quima Eu fiquei doente Quando ele Quando ele Morreu Então Eu queria Saudar A equipe Do Brasil de fato Vocês podem se levantar Para a gente ver vocês? Sim, sim Por favor Valeu galera Vocês são muito Eu sei que meu tempo Já esgotou Mas é difícil Me controlar Em tudo Inclusive Na hora que eu estou falando Mas não poderia saudar Dizer Que o projeto Gráfico Do Brasil de fato Quando falo em profissionais Não posso deixar de dizer Que o projeto gráfico Do Brasil de fato No Rio de Janeiro Foi criado também Dentro do núcleo Bratininga de comunicação Fantástico Pela Vivian e o Vito Eles sentaram os dois Pegaram o que tinha De mais moderno De tabloide E decidiram Na mesa Ali o Rodrigo estava Também E decidiram na mesa Como ia ser O projeto gráfico Do Brasil de fato No Rio de Janeiro Então Nossa querida Vívia Muito obrigado Brasil de fato Nós estamos Há 60 anos Do golpe militar Né Cid Há 60 anos Do golpe Graças a la vida Cid Agora vai vir a terceira E aí já é bem porrada Há 60 anos Do golpe militar Há 60 anos Do golpe militar Nós tomamos notícia De uma forte Reorganização mundial Da extrema direita É isso que nós estamos vivendo Obrigada Brasil de fato Obrigada por nos ajudar A viver Na democracia Desculpa gente Muito obrigada Cláudia Por tudo Pela história Por recuperar Fatos Pessoas Coletivos Tão importantes Momentos Tão importantes Isso é muito importante Para todos nós Muito obrigada Muito obrigada Pela sua dedicação Pela sua Parceria Solidariedade Generosidade Em tudo que você faz Também Bom Eu vou fazer Uma quebra De protocolo Aqui Antes de fazer A entrega Da medalha Ao Brasil de fato Quero convidar A nossa querida Vereadora Mônica Cunha Para fazer Uma saudação Para todos nós E já agradeço Também Pela sua Participação Pela sua presença Aqui Que é muito importante Oi 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 E a gente está nesse lugar mesmo para quebrar os protocolos. Por isso que você está aí, é por isso que eu estou lá na outra, exatamente por isso. E, além de quebrar os protocolos, é a gente homenagear, de fato, quem tem que ser homenageado. Então, isso só acontece porque a gente está nesse lugar. Então, eu já te parabenizo por esse evento maravilhoso, por essa homenagem linda, né? E parabenizo a mesa na pessoa de Gisele Martins, que é minha ídola, essa comunicadora popular aí, que, enfim, tanto amo. E falar do Brasil de fato, que é por isso que eu pedi, é isso, é mais uma vez, assim, parabenizar e dizer da importância que também tive em homenagear lá, no meu mandato lá na ABI, quando eu homenagiei diversos outros comunicadores populares. Porque é sobre isso, é a gente estar dando, estar mostrando para o mundo, né? Quem de fato nos dá voz, quem de fato mostra o que a gente faz cotidianamente. quem foi que na pandemia, né, mostrou o que estava acontecendo, correu atrás, não deixou o favelado de verdade, morrer com fome, sem ter água, sem ter sabão. Quem é que dá voz todo dia aos familiares de vítima, aos atos que acontecem, sabe? Falar dessas decisões absurdas, né? Que esses juízes, principalmente agora aí, no início de março, deu para diversos, diversas famílias, companheiras minhas, que se decepcionaram totalmente. E, mais uma vez, esse Estado racista provou que preto, pobre, favelado, é a carne mais barata do mercado e pode morrer. Isso ficou ontem estampado no que a gente viu, né? A gente acordou de manhã com essa notícia, né? Porque política, polícia e milícia, essa tríade que eu, enquanto familiar de vítima, sei muito bem que eles matam desde sempre, ontem foi, ficou bem claro o objetivo, quem são essas pessoas. E a gente sabe que, para alcançar o que a gente fala, pessoas como eu, pessoas como você, Marinho, a gente precisa do Brasil de fato, a gente precisa de toda essa comunicação popular, porque a mídia tradicional não nos dá voz dessa forma, não fala de verdade o que a gente expressa, o que a gente coloca. Então, a gente precisa dessa comunicação popular para chegar muito mais longe. É aí, ó, tem o exemplo de Marielle. Hoje todo mundo quer falar, mas quem no início ficou falando? Então, é a gente lembrar e relembrar, fazer a memória da importância dessa comunicação popular. Então, eu só quero agradecer, parabenizar ao Brasil de fato, que tenham milhares de homenagens, porque vocês merecem. Muito obrigada. Parabéns, Mariana. Muito obrigada, vereadora Mônica Cunha, a qual nos honra também ter V. Exª, Cumprindo o mandato na Câmara de Vereadores desse município, tendo um compromisso levando para a Câmara de Vereadores uma luta tão importante, da qual a V. Exª faz. Muito obrigada também pela sua existência, pelo seu compromisso sempre com o nosso povo mais sofrido. Bom, quero registrar também a presença da companheira Maíra Marinho, que é do Levante Popular da Juventude, está aqui junto conosco. E vamos passar, então, ao momento solene de entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa ao nosso agraciado, o Jornal Brasil de Fato, representado pelo senhor Rodrigo Marcelino, o reconhecimento do Parlamento Fluminense pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Muito obrigada. 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 Com a palavra o senhor Rodrigo Marcelino, que vai falar do púlpito. Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar a minha deputada, a quem eu tive a honra de fazer campanha, Marina do MST, e juntamente com ela o companheiro João Pedro Stedley, por meio dos quais eu saúdo o conjunto da mesa. Quero saudar também três mulheres que para mim são referências em comunicação popular, Cláudia Santiago, Gisele Martins e Nina Fidelis, e por meio delas eu saúdo o conjunto das comunicadoras e dos comunicadores aqui presentes. Quero aproveitar também para saudar a companheira que eu acho que se ausentou, não, está aqui. Companheira Mônica Cunha, vereadora, companheira de luta que recentemente nos agraciou, como já falou, com o prêmio pelos esforços do Brasil de fato na comunicação antirracista. Saudar também a companheira Duda Quiroga, amiga, militante sindical. E saudar a companheira Maíra Marinho, que eu vi em algum lugar, e através dessas três mulheres saudar o conjunto da audiência que nos honra aqui essa noite. São 20 anos de história, João Pedro já falou, Cláudia já falou, eu não vou me deter muito nisso. Há 10 anos, no mês de abril de, 11 anos na verdade, no mês de abril de 2013, várias pessoas numa mesa ali na 7 de setembro e João Pedro anunciou, no meio de dificuldades ainda do veículo nacional, do jornal estándar, vai ter um jornal tabloide, vai ser de distribuição semanal e vamos fazer e tal. Tarefa é tarefa, tarefa dada, cumprimos a tarefa e no dia 1º de maio de 2013 estávamos na rua, na Praça Afonso Pena, com Vitor Janotti e com vários outros companheiros e companheiras distribuindo o exemplar número zero do Brasil de fato. Ao longo desses 10 anos, sempre tivemos compromisso com a batalha das ideias, na luta ideológica, com a certeza, resgatando aqui uma fala de Karl Marx, que se somente a força material é capaz de transformar a realidade, ou como diz um companheiro militante aqui do Rio de de Janeiro, se somente a luta muda a vida. Por outro lado, também é verdade que quando as ideias se apossam, quando a ideologia se apossa dos seres humanos, as ideias viram força material que é capaz de transformar a realidade. E ao longo desses 10 anos, nós temos feito isso, procurado fazer comunicação popular, procurado transmitir uma visão popular do Brasil e do mundo para que as ideias possam se apossar da classe trabalhadora e impulsionar a luta de classes no nosso Estado. Ao longo desses 10 anos, estivemos presentes cobrindo as lutas massivas das chamadas jornadas de junho, infelizmente também cobrindo o avanço das forças neofascistas e não arredamos os pés das ruas nessa cobertura. Também cobrimos a luta contra o golpe, contra a presidenta Dilma, contra a democracia e contra o povo brasileiro. Cobrimos também a resistência à prisão do presidente Lula e também estivemos presentes na luta pela sua libertação. Infelizmente, cobrimos também o assassinato da saudosa companheira Marielle Franco e estivemos presentes ao longo de toda a apuração que envolveu a elucidação desse crime e ainda queremos saber mais, queremos saber os motivos que levaram ao assassinato, não só os executores e os mandantes. Estivemos presentes na cobertura de todo o esforço do povo fluminense e do povo brasileiro, já que temos aqui também representação do Jornal Nacional, para derrotar as forças reacionárias que tomaram de assalto os poderes da república. Enfim, presentes na cobertura da luta cotidiana do povo trabalhador, como disse Marina, nas barcas, nos trens, no metrô, no ônibus, no centro, nas periferias do Rio de Janeiro. Há dois anos, quando fizemos o evento de oito anos do jornal, já quase três, João Pedro nos enviou um vídeo em que ele disse uma frase que a mim me tocou muito, ele dizia assim, nós somos porque eles foram. Mariana deve se lembrar bem dessa frase. João Pedro se lembrava que o caminho para que nós chegássemos aqui foi feito por muitas pedrinhas, que foram colocadas por muitas mãos. E nesse momento eu vou citar alguns nomes, sem os quais hoje nenhum de nós estaria aqui homenageando o Brasil de fato e recebendo essa honraria com a qual o mandato da deputada Marina, perdão, do MST nos sauda. E eu gostaria de pedir um favor à audiência, que ao final de cada nome nós homenageássemos essas pessoas que não estão mais entre nós com um grito de presente. companheiro Antônio Neiva, presente, companheiro Vitor Janotti, presente, companheiro Mário Augusto, presente, companheiro Joaquim Pinheiro, presente. O Brasil de fato foi feito por essas mãos, a quem eu também dou meu brado aqui de presente, mas ele segue sendo feito por muitas mãos. Hoje a Nina tomou o emprestado, mas eu quero dizer que um dia nós requisitaremos de volta a companheira Vívia Viríssimo, tá? Anote aí, ô Nina. Mas eu queria, a Claudinha já adiantou aqui, mas eu vou chamar nominalmente algumas das pessoas que são fundamentais para aquele jornal que está ali na mesa da Marina, cheguem às mãos de vocês. Eu queria pedir para ficar de pé. A gente normalmente pensa, Cid, que o jornalismo é feito só ali pelo jornalista que está apurando e tal, mas tem um trabalho por trás sem o qual o jornalista não consegue ir a campo. É o trabalho administrativo, é o trabalho de providenciar os pagamentos, enfim, é o trabalho que dá suporte. Então eu queria pedir para que Kátia Santana ficasse de pé. Kátia é a pessoa responsável pelo administrativo... Permaneça de pé, tá, Kátia? Por favor. Só um pouquinho. É a pessoa responsável pelo administrativo da Lima Barreto, que é a pessoa jurídica do Brasil de fato aqui no Rio. Eu queria chamar a nossa repórter cinematográfica também que ficasse de pé, Jéssica Rodrigues. Eu queria também chamar agora o repórter que é responsável pelas nossas redes sociais, Lucas Maia. Chamar a repórter e companheira Clívia Mesquita, sem a qual não só o Brasil de fato não existiria, mas o programa de televisão Papo na Laje. Chamar aqui a Jaqueline D'Aister, que está fazendo a cobertura de algum... Aqui é a Jaque. Repórter brilhante, que nos brinda com excelentes matérias investigativas. Chamar aqui a companheira e amiga que divide comigo a tarefa, só que coordenando editorialmente o jornal Mariana Pitassi, para ficar de pé. E pedir que o companheiro Fernando Veloso, que divide comigo a tarefa de fazer a coordenação política do jornal também, ficasse de pé. Eu queria que vocês olhassem para trás, para todo mundo ver o rosto de vocês e saber quem são as pessoas que fazem com que esse jornalismo de qualidade chegue às ruas e às redes do Rio de Janeiro. Obrigado a vocês e depois subam para a foto com a medalha, porque a medalha também é de vocês. Marina, eu vou terminar, porque eu acho que tudo que precisava ser dito de fundamental já foi dito. E dizer que a gente espera seguir fazendo jornalismo popular por mais 10, 20, 30 anos. Agradecer aqui, não podia deixar, Marina, de esquecer, as trabalhadoras e trabalhadoras deste mandato, sem os quais e sem as quais essa entrega hoje não seria possível. Eu queria pedir para a assessoria do mandato ficar de pé, como uma homenagem também. Sem eles e elas, a gente não teria recebido essa medalha hoje. E, mais uma vez, terminar agradecendo a minha deputada por essa honra que ela nos concede. Ela honra não só a nós que estamos aqui hoje, mas a todos aqueles que, desde 2003, constroem o Brasil de fato nacionalmente. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. E eu vou já fazer isso, então, que o Rodrigo fez. Quero convidar todos vocês que ficaram em pé, convidados pelo Rodrigo, para virem aqui para fazer uma foto oficial junto com todos nós, até que eu vou encerrando a cerimônia. Tá bom? Então podem subir aqui, já o cerimonial estão aqui para receber vocês. Bom, gente, para finalizar a nossa sessão especial, eu quero convidar a todos vocês para, no dia 1º de abril, nos somarmos à Marcha pela Democracia. Vai ser uma marcha ao contrário, ao revés. Saindo aqui do Rio de Janeiro às 7 da manhã, vamos passar em Petrópolis, em Levigasparim, e vamos fazer um grande ato pela democracia em Juiz de Fora. Então, no dia 1º de abril, saída aqui do Rio de Janeiro às 7 da manhã, rumo à Juiz de Fora, a marcha pela democracia, a marcha ao contrário do que foi feito no período da ditadura militar. Segundo, quero também, companheiros, companheiras, dizer que foi uma alegria imensa realizar essa sessão especial e de entrega dessa homenagem ao Brasil de fato, especialmente nesse dia, que é um dia que nós precisamos fazer ações de fortalecimento da democracia. e essa sessão especial aqui na Assembleia Legislativa, sem dúvidas, é um ato de fortalecimento da democracia que nós vivemos nesse momento. E eu queria desejar que a força, que a alegria, que o compromisso da nossa querida Marielle Franco permaneça conosco em todas as nossas ações por todos os dias que nós vamos continuar lutando, por todos os dias que nós vamos continuar defendendo a justiça e a democracia no Estado do Rio de Janeiro e nesse Brasil. Viva Marielle Franco! Finalizando, então, gostaria muito de agradecer a presença de todos, reiterar nosso respeito e admiração a todas as pessoas que participaram dessa sessão, de todas as ações que nós fazemos no dia a dia e desejar que tenham uma boa noite. Declaro encerrada a nossa sessão. Muito obrigada.